Música Enquanto o Brasil comemora a autorização emergencial da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para as vacinas da Sinovac e da AstraZeneca, a situação em Manaus continua preocupante. Familiares de pacientes fizeram fila para comprar tanques de oxigênio, que se esgotam com velocidade na capital do Amazonas. A segunda onda da pandemia em Manaus tem sido cruel, com níveis de hospitalizações até mais altos do que a primeira onda. Quando a cidade chegou perto do colapso do sistema de saúde. No domingo, os moradores chegaram até a lavar as ruas e as calçadas para tentar impedir a propagação do vírus. Na sexta-feira, a Organização Mundial da Saúde alertou que a situação piorou significativamente nas últimas semanas e que esta segunda onda é pior do que a sofrida entre abril e maio. De acordo com o último boletim divulgado pelo governo do Amazonas, o estado tem mais de 230 mil casos de covid-19 confirmados e 6.191 mortes.